A origem da humanidade é algo que intriga historicamente cientistas de todo o mundo. Para ajudar a entender esse desafio, pesquisadores chineses anunciaram a descoberta de uma espécie que pode ter habitado a Ásia há pelo menos 146 mil anos. O homem longue, que significa homem dragão, recebeu esse nome em homenagem ao local onde o crânio foi encontrado. O fóssil, descoberto pelo colega do avô de um camponês, que decidiu doá-lo à ciência depois de permanecer na família por várias gerações. Os pesquisadores concluíram que a ossada é de um homem de 50 anos e tem características peculiares, como a cabeça achatada, os arcos grossos acima das sobrancelhas, a boca larga e dentes maiores que os de qualquer pessoa. Esse é um dos maiores crânios já encontrados no gênero humano, podendo abrigar um cérebro do tamanho da espécie humana atual. A pesquisa publicada na revista The Innovation é também uma reflexão sobre a teoria que tem o Homo sapiens como uma espécie única por indicar que há 200 mil anos havia na Terra sete espécies diferentes que compartilhavam, às vezes, o mesmo habitat. Homo sapiens Legenda Adriana Zanotto